Olá a todos! Bem, hoje, como o título indica, eu vou mostrar-vos como é que eu limpo o limpo dos meus pincéis e também vou-vos mostrar como é que eu limpo a minha Beauty Blender e as minhas esponjas de maquilhagem. Na minha opinião é um processo bastante fácil de fazer, é uma coisa simples, não é nada assim complicado, pelo menos não da maneira como eu fosse, mas acaba por ocupar bastante tempo e eu sou muito preguiçosa, então... Eu raramente lavo os meus pincéis, coisa que eu devia fazer mais vezes. Houve uma altura em que eu lavava todos os finais de semana, mas... À medida em que fui adquirindo novos pincéis e que a minha coleção de pincéis foi ficando maior, eu comecei a ficar com mais preguiça de eslavar porque ocupam-me cerca de 45 minutos para os lavar, ou mais às vezes. E então isso acaba a preocupar-me imenso tempo do dia e eu estou sempre à diária. E pronto, e eu como já estava a precisar de eslavar urgentemente, que eu já não eslava há muito tempo, o que é muito mal porque é uma coisa que está a ter contato com a vossa cara constantemente quando fazem a vossa maquilhagem, e como tudo vai acumulando micróbios, vocês vão estar constantemente a pôr novamente para a vossa cara quando aplicarem a vossa maquilhagem, portanto, é nojento. Mas pronto, eu vou-vos mostrar como é que eu faço. Assim, arranjei uma maneira de ter coragem para lavar os meus pincéis, visto que vos vou mostrar como é que faço. E espero que vos ajude de alguma maneira, é algo bastante simples, mas caso tivessem algumas dúvidas acerca disso, eu estou aqui para vos responder. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários abaixo. E esta maquilhagem que eu estou a usar, eu tenho quase a certeza que já vai estar no canal quando este vídeo sair, portanto, eu vou deixar o link na descrição aqui abaixo, para vocês irem ver caso estejam interessados. E pronto, vamos lá começar. Bem, eu lavo aqui os meus pincéis. E quero já pedir desculpa se tiver bastante eco, mas como estamos na casa bem, é normal. Eu gosto de utilizar um shampoo de criança, de Johnson mesmo, que acho que é mais gentil nos pincéis. Eu lavo mesmo tudo aqui. E depois, quando os ponho para secar, ponho-os ali na toalha, ligeiramente inclinados, por isso é que estão altinho ali. E pronto, eles ficam aí a secar, assim eu posso lavá-los aqui na casa de banho e depois levá-los facilmente para o quarto. Eu vou começar por limpar os meus pincéis de ódios. Eu pego uma quantidadezinha de pincéis e vou olhá-los primeiro. Eu aplico um pouco do shampoo na minha mão mesmo, pego um bocadinho do shampoo no pincel e vou limpando em movimentos giratórios. E basicamente faço isto com todos os pincéis. O que eu também gosto de fazer é simplesmente pôr sabão em todos primeiro e depois eu fazer o que vou e limpo. Música 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 Aplicado o sabão na maioria dos pincéis, eu vou aos poucos tirando. Música Música Eu gosto de secar também o cabo de madeira do pincel porque se deixarmos que a água entre nesta parte de metal do pincel, vamos estragar o pincel, a cola vai começar a sair e assim perdemos os nossos pincéis mais cedo do que deveríamos. Por isso eu gosto de secar primeiro um cabo de madeira do pincel e só depois é que deixo-o para secar no meu suporte. Música 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 Agora vamos passar para os pincéis da Karen. Música Música Eu vou tirar o sabão destes primeiros que eu lavei e começo a lavar os outros que não me faltam. Hoje tiro tudo e temos os pincéis lavadinhos. Música 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 Para a Beauty Blender A minha como não está muito suja Eu vou simplesmente usar o shampoo do bebê Mas se você tiver bastante suja Vocês podem sempre fazer uma mistura de shampoo do bebê Com óleo de coco E deixarem a esponja de molho E depois quando forem voltar a lavar Com o shampoo do bebê Para tirar o óleo de coco Toda a maquilhagem vai ter saído Mas a minha como não está muito suja Eu vou simplesmente utilizar o shampoo do bebê Quando acabo de tirar todo o sabão dela Eu venho com uma toalha Para tirar todo o excesso de água Que ainda estiver na Beauty Blender E para deixá-la secar Eu gosto de sempre ter o copinho dela Por isso é que eu sempre aconselho às minhas amigas Quando a compram Para não deitarem o copinho fora Porque é bastante útil Põe-se a Beauty Blender em cima E deixa-se a secar Eu vou repetir a mesma coisa Para a minha outra esponja Da BH Cosmetics E... Temos os nossos pincéis E as esponjas lavadas E finalmente isto acabou E aí E aí Tchau, tchau, tchau.